Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil Tricolor de aço fogando aí no sábado e no domingo Joga somente pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro na segunda-feira Contra o Corinthians lá em Itaquera Mas o Fortaleza sempre é o time da mídia, sempre é o time da moda E a polêmica dessa vez que o Solta o Leão chega para esclarecer é sobre Lucas Crispim O que acontece é que no gol do Thiago Galhardo contra a equipe do Estudiante na quinta-feira de pênalti Aquele gol de pênalti que ele fez, o Fortaleza venceu por 6x1 Tem uma imagem do Thiago Galhardo abraçando o Lucas Crispim E depois uma postagem na internet e tudo que se coloca aqui vira polêmica Dizendo saudades do meu amigo Crispim E ficou aquele ponto de interrogação no ar Será que o Crispim já está deixando o Fortaleza? O detalhe é o seguinte O atleta tem contrato até o final de 2023 Com isso, até o meio do ano, se ele não renovar, pode sim assinar um pré-contrato com qualquer outro clube Porém, todavia contudo, o Thiago Galhardo veio na internet, nos seus stories Para poder esclarecer a questão É um vídeo que ele faz chegando para abraçar o Lucas Crispim E explica que somente sente saudade porque os caras estão sempre juntos no clube A resenha, na concentração, viagem para jogos E quando existe um momento de folga que cada um vai para a sua casa Fica aquela saudade dos amigos Então a saudade foi se referindo à questão da folga Que o Crispim ia para a casa dele e o Thiago Galhardo também ia para o seu lar Fica a polêmica, mas uma dica E uma pergunta para a nação Tricolor Você gostaria que o Lucas Crispim viesse renovar o contrato com o Fortaleza Esporte Clube? Eu sou a favor, não quero influenciar ninguém, mas eu sou a favor Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o nosso atleta Galera Tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão E vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube Porque aqui tem tudo sobre o Rei Leão do Brasil Saudações Tricolores e Solta o Leão